Para você ligado na Globo, muito boa tarde, e a tarde promete ser mesmo muito boa, até o começo da noite, um jogão de bola, prometem um dos grandes espetáculos, esse para assistir com a eletricidade a mil. E a bola está em jogo para você ligado na Globo, é curtir agora, o que esperamos todos seja um grande jogo de bola. Vitinho, chega com perigo, prefere cruzamento, Thiago Alcântara em posição de impedimento. É pouquinho, mas está à frente. Foi bem o assistente. Sacha, fica com o arremesso lateral. A abertura é boa. Vitinho. Faz a abertura. Prendeu belo drible. Deu uma gengada linda ali para cima. Cruzamento para a área. Lucas. Cristian. Tenta puxar contra-ataque. Matheus Ferraz. Vai na base do lançamento. Fernando. Faz a bola esticada. Ramírez. Lucas. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Matheus Ferraz. Alan. Marlon. Bola lançada para o campo de ataque. Tenta partir para o campo de ataque. Faz o cruzamento para a área. Afasta, joga para longe. Vitinho.